Desculpa ai gente! Fala galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vai ser uma brincadeira muito bonita. Ai gente, eu e minha mãe, vocês vão adorar. Eu estou muito, muito ansiosa para fazer essa brincadeira, não é mamãe? É sim Gigi, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma massinha. A receita é uma massinha de modelar! Ô Gigi, como que a gente faz aquelas massinhas de modelar? Eu pergunto, eu não sei, mas a gente vai pegar uma receita aqui no canal da Gigi, para fazer. E a madinha de modelar serve para que Gigi? Para brincar, gente. Claro, é muito legal brincar na semana. E que mesmo precisar de corantes, porque tem alguns vídeos que vem com os corantes, só que é uma experiência, né? E aqui... Então vamos ensinar o passo a passo. Enquanto isso, a gente vai fazer o que? Se inscreve no canal Pintando 7 com o Gigi! Deixa o like, deixa o like, deixa o like! E aqui o sininho para você não perder nenhum vídeo meu! E compartilhe o vídeo com os seus amigos! E compartilhe o meu vídeo com os seus amigos, com os seus pais, com os seus avós, com os seus primos! Aham, estou de olho! Eles podem também se inscrever aonde, Gigi? Gigi! Então vamos lá ensinar a receita da massinha de modelar? O da frente aparece aqui! É, sim! Apareci, gente! Bem, meninas! A gente vai precisar de duas xícaras de... Farinha de trigo, coloca aí, Gigi! Duas xícaras é toda, tá, gente? Coloca tudo! Tudo! Porque tem que ficar bem grande! Pronto! O que mais, Gigi? Ó! Eu vou botar duas xícaras... Ah, e é uma xícara de sal! De... É sal! Aí você... Como que é uma xícara? Você coloca tudo aqui, né? Coloca tudo! Duas colheres... Duas colheres de óleo... De óleo... De óleo, né? Duas colheres de sopa de óleo... Mistura aqui na água... É... Que é uma xícara de água... Vai colocar tudo, hein? Mexa bem... Aí bota... Junto com a farinha... Aí bota... Junto com a farinha... Junto com a farinha... E o sal... Tudo, né, mãe? Derrame tudo... É porque vai misturar... O sal... Coloca tudo, Gigi... Agora você vai misturar aí, ó... Com suas mãozinhas... Colocar, ó... Mão na massa... Hum... Gente... Entendeu? Vamos fazer a modelar... A massinha de modelar... É uma terapia, né, Gigi? É... Parece até... Academia... Hum... Hum... Vamos lá... Hum... Misture bem... Tá... Vai lá... Amassando... Até ela começar a desgrudar... Gente... Vai desanimando... Vai amassando... Amassando... É... Assim mesmo... Até ela desgrudar... Até ela desgrudar... Até ela desgrudar... Até ela desgrudar da panela... É muito legal... Pra fazer a massinha... Tem que dar um trabalho mesmo... É assim mesmo... Mas é gostoso fazer... É... Até que tá desgrudando... A panela já desgrudou mais... A minha... Pegue mais ali... Junte tudo... Junte tudo... Junte mais ali... Tem uma parte seca... Misture tudo... Junte mais ali... Tem uma parte seca... Misture tudo... O grão... Que vai ficar aqui embaixo... E no seu tic-tac... E no seu tic-tac... Pô gente... Olha... Eu acho que já ficou na textura... Eu vou fazer a textura... Veja aí se ela já tá soltando a panela... Gigi... Hum... Coloca aí na mesa agora... É como se fosse uma massa de pão... Agora você vai dividir em quatro... Pedaços... Porque nós temos quatro corantes alimentícios... Né Gigi? Hum... Quais são as cores que nós temos? Vermelho... Rosa... Roxo... E amarelo... Hum... Agora você tem que ser mesmo um pouquinho... Ficar tamanhos iguais Gigi... Essa tá pequenininha... Eu adoro aqui... Vá... Divide e a gente acrescenta mais... Essa vai ser a maior de quem? Quartos iguais... Porque depois você vai poder brincar... Não é isso? Vai poder brincar... E é bom! Porque é maior para tu bem! A gente este daqui... Pode tirar mais Gigi... Tira mais aqui, pra cá, e mais um pedaço pra cá. Bom, então deixa o outro lado. Vê aí se ficou em partes iguais. Você já dividiu em quatro partes, não foi, Gigi? Olha, a gente vai ter que colocar esses quatro corantes. E a gente abriu um boneco aqui na linha. E vai colocando agora. Aqui, eu vou ter esse papelinho. Isso aí vai ficar legal, Gigi. Enquanto isso, seus amigos vão se inscrever no canal, Pintando 7 com Gigi, tá ótimo. Ativa o sininho, dê bastante like. Compartilhe com seus amigos. Também pode se inscrever lá. Onde, Gigi? Na linha de quadrilha. Não está lá. Agora vai ser aqui com essa rosa. Coloca mais um pouquinho. Vamos ver o que vai dar. Vermelho, rosa, corante alimentício, né, Gigi? Vai ser o roxo agora. Ah, Gigi, depois a gente vai ter que mostrar como é que você vai utilizar essa massinha pronta, né, Gigi? É onde? É uma brincadeira. Bem legal, né? Hoje nós estamos ensinando a fazer a massinha de modelar caseira. E no próximo vídeo você vai mostrar como é que você vai utilizar ela. Como vai brincar com essa massinha. Bem legal. Gente, mas o corante é comestivo, mas você não pode comer isso, tá, gente? Não pode comer isso. Coloca o amarelo agora, Gigi. Agora a gente vai colocar a massa, Gigi. Não, não. Era pra ter virado a massa, assim, ó. Ó. Pra depois. Senão você vai sujar a sua mão. Sério, meu amor? É, sério. Dica de dona de casa. Só as mamães que sabem. Hum, vai amassando aqui, Gigi. Vai amassando. Como se fosse massa de pão. Abrindo, uniformizando as cores, né? Passando a cor pra massa, pra ficar a massa brincava. É porque eu nunca testei massa de pão. Não sei como você faz isso. Vai abrindo ela, ó. Assim, ó. Eu queria fazer roxo, Gigi. Ó. Essa é a minha roxa linda. Aí. Aí você vai mexendo. Vai mexendo. A perna ficar. Aqui, ó. Aqui, ó. Como se fosse fazer pastel, ó. Um pouco de corante, tá, mamãe? Um pauzinho. Vou botar um pouco mais de corante. Eu misturo vermelho. Não tá rolando. Aqui é porque eu tô só... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó o vermelho aqui. Hum, vermelho de sangue. Aqui. 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 Vamos ver esse pique, como é que fica. Bem legal essa massinha, Gigi. Por isso que é bom que seus amiguinhos procuram um lugar que possa brincar, possa fazer a massinha, porque vai sujar realmente, ó. Vai ficar melo quente. A textura é maravilhosa, né? Eu vou lavar minha mão pra gente... Bom, meu Deus, olha como que ficou a textura de todos. As cores, né? O verde, o rosa e o amarelo, né, Gigi? É, muito legal essa textura. Mas pra fazer... Fácil de fazer, né, Gigi? A massinha de modelar? Mas pra conservar mais... Por mais dias e você poder brincar, nós vamos colocar onde? Um saquinho, né? E aí vai poder utilizar em outro dia. Não, deixa o saquinho com o ar. É, eu tiro o ar. Né? E aí você... Olha, já tá com o ar. Tá? Fazendo assim. Pronto. Que tal a gente fazer, gravar um vídeo mostrando como você vai utilizar essa massinha, Gigi? Brincando com a massinha de modelar que você fez. Bem legal, não é isso? Vai ser muito legal. Ó, eu vou fechar aqui, deixa o cheiro, ficou lá. Isso aqui. Vou botar em todos pra terminar esse vídeo. Então foi muito legal fazer essa receita, né? De massinha modelar caseira. E aí, no próximo vídeo, você vai mostrar como você vai brincar com essa massinha, Gigi. Enquanto isso, seus amigos vão fazer o quê? Se inscreve no canal. Então, é o seu Gigi. Dê bastante like. Deixa o like, deixa o like. Ativa um sininho. Se inscreve no Instagram e no seu Tik Tok. Mãe, deixa eu terminar, porque eu vou despedir com a galerinha. E aí, deixa eu ver o que é assim, ó. Ó. Olha o que bonito. Voltou, a minha filha. Pronto, Gigi. Vamos lá. Tá ótimo. Ótimo, cara. Tá. Coloca aqui na frente para os seus amigos verem como você fez. Ah. Assim vai conservar mais, né? Isso, Gigi? Não, não. Não, não. Não precisa brincar em mais. Ótimo. Tá ótimo aqui. Foi legal. Fazer a receita. Não é isso? Então, Gigi, até o próximo vídeo. Vou vender. Um beijo, Gigi, até o próximo vídeo. Vou vender. Quem quer, quem quer, quem quer. E aí, Gigi, até o próximo vídeo. 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 E aí, Gigi, até o próximo vídeo.